Venha ter o conhecimento puro da verdade genuína em Cristo e em Jesus Por mais que você diga pra você, pra mim não há mais saída, meu irmão Pra mim não há mais solução, pra mim não há mais saída Pra mim já era, disseram pra mim o que eu já pratiquei, já era Ei, querido, a Bíblia diz que o véu foi rasgado do alto abaixo Nós hoje estamos entrando nos santos dos santos do Senhor A abertura foi aberta e o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, querido A cédula que era contra mim e você, Jesus aniquilou na cruz do Calvário A Bíblia diz que toda acusação, toda acusação, se você aceitar a Jesus Se você se voltar para Jesus, Jesus vai te limpar, Jesus vai te purificar Jesus vai te salvar, a Bíblia diz em Atos 16 e versículo 31 Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, querido A promessa de salvação pra você, a promessa de salvação pra tua família A promessa de salvação pra sua casa, a promessa de salvação pra você Mas você diz, pra mim não há saída, irmão Pra mim já acabou tudo, a minha história já acabou, já finalizou tudo Eu noite e dia tenho pensamentos de morte Noite e dia tenho pensamentos de suicídio Noite e dia eu quero acabar com a minha vida Mas querido, Jesus veio trazer vida e vida em abundância Mas o ladrão te não veio a roubar, matar e a destruir a tua alma O diabo quer destruir o projeto de Deus, querido Mas você se arrepender e se voltar para o caminho do mestre Voltar para o caminho de Jesus Deus vai restaurar todas as coisas Querido, atente para o evangelho sendo pregado na tarde deste dia Se você não foi à igreja, a igreja vem até você Para te abençoar com uma palavra de esperança E a palavra é essa, as boas novas Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém tem o paz, será por mim A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16 É o amor incondicional, querido Que Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus seu filho unigênito Para que todo aquele nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Querido, Deus não quer que você venha perecer Querido, Deus não quer que você venha acabar com a tua vida Venha perecer, não Mas Jesus quer te salvar